Então, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou o molde, tanto da blusinha, quanto do short. Eu vou estar utilizando esse molde aqui, ó, pra fazer a peça, eu vou fazer aqui junto com vocês. E no molde da blusinha, olha, ficou assim, eu já coloquei frente e costas junto. Então, eu fiz o desenho do decote das costas e do decote da frente. Então, vocês vão recortar, olha, a montagem do molde. Ficou em três páginas, olha. Então, vai gastar as três páginas. Eu vou recortar aqui e vou juntar. Toda vez que tiver essa marcação aqui dessa bolinha, é onde vai emendar no molde, ó. Vou fazer a emenda. E aqui ficou o molde da manguinha. Olha, eu coloquei a M e a G aqui junto, então, eu vou recortar a manguinha M pra eu fazer aqui. E do short, olha como que ficou. Esse aqui é a parte da frente. Eu aconselho vocês recortar tudo e depois ir montando. Porque aqui, olha, vai precisar fazer assim. Olha, aqui ficou a frente e aqui ficou a frente. Como que eu fiz? Precisei dividir aqui na folha porque não ia caber. Então, vocês, essa parte aqui, ela vai encaixar aqui, ó. E depois que vocês emendar essas duas partes aqui, ela vai encaixar aqui embaixo, ó. Certo? Então, eu aconselho recortar tudo e ir juntando as peças. Olha, aqui tá escrito lateral, então, ela vai ser jogada pro lado da lateral. Aqui tá escrito barra e aqui vai ser barra. Então, vocês vão alinhar os dois. Gancho e aqui gancho. Escrevi que aqui é a parte da cintura. Aqui vai ser onde vai costurar o bolso. O molde das costas. Deixa eu mostrar. Olha, aqui ficou a parte de cima. Tá vendo onde vai a cintura? Vou até escrever aqui que aqui é a cintura, ó. E aí, aqui já ficou, gastou três páginas pra poder fazer, ó. A parte das costas. Vai ser assim. E depois aqui, ó. Tá vendo? É só recortar e juntar aqui. Vai emendar aqui, ó, por conta que tá a borda, olha. Vai emendar aqui, aqui e depois assim, ó. Então, vocês vão sempre jogar. Por exemplo, aqui vai estar escrito barra e aqui barra. Então, vocês vão alinhar lateral com lateral, gancho com gancho. Tá bom? Na hora da montagem. E aqui ficou o molde do bolso. Então, eu vou recortar todo o molde, vou fazer a emenda e vou mostrar pra vocês. Então, o molde da blusinha. Depois que eu emendei ele, ele ficou assim, ó. E aqui eu já comecei a cortar no tecido. O que acontece? A parte do corte, como essa blusinha aqui, ela é de malha, eu só deixei a margem de costura pra fazer a barra, que eu vou fazer na galoneira. E aqui no restante, eu não deixei margem de costura, olha. Eu cortei bem rente com o molde, porque a costura aqui vai ser feita somente no overlock. E eu fiz aqui, ó, o corte do decote das costas. Agora, eu vou recortar aqui no molde, aonde tá o decote da frente, pra eu poder cortar a frente. Então, ficou assim, ó. E o corte da frente ficou assim, ó, fiz aqui. Tá vendo? Eu cortei bem rente com o molde, eu só deixei a margem pra poder fazer a barra. Aí, a manga eu fiz da mesma forma, eu cortei bem rente aqui. Deixei a margem só pra poder fazer a barra, que eu cortei duas vezes. Agora, pra me cortar o viés, agora, pra me cortar o punho que eu vou colocar ali no decote, eu não vou cortar no sentido do tecido. Assim, ó, eu vou cortar dessa forma aqui, ó, pra ficar enviesado. Então, aqui eu cortei, ó, um tecido enviesado. Ele tá com três centímetros e meio de largura aqui, e eu cortei uma tira bem grande pra fazer o acabamento. Agora, o corte do short ficou assim, ó, eu peguei aqui a parte da frente, depois que eu emendei todo o molde, olha como que ficou. Eu cortei deixando margem de costura em volta de todo o molde, porque esse aqui, eu tô fazendo um tecido de viscose, na verdade, é o viscolinho. Então, esse a gente vai precisar passar na máquina reta, então, precisa da máquina overlock. Mas dá certo de fazer na malha também, se vocês quiserem. Aí, se for só acabamento de overlock, vocês não precisam acrescentar a margem de costura. Então, olha, eu deixei aqui, deixa eu só ajeitar o molde, ó, e deixei a margem pra fazer a barra. Aqui eu cortei, ó, que a gente vai colocar o bolso. Na parte das costas, do mesmo jeito, ó, deixei a margem de costura em volta, e deixei a margem pra fazer a barra. O bolso, né, eu fiz um molde só desse jeito assim, ó. Porque aí, primeiro, vocês vão cortar duas vezes dessa forma aqui, que é em volta de todo o molde. Depois, olha aqui como que eu fiz, eu só peguei o mesmo molde, dobrei essa parte aqui pra dentro, que é onde faz o bolso, e cortei. Aqui não vai dar certo colocar por cima, ó, tá vendo? Tá vendo, ó, deixei a margem de costura em volta de todo o molde, tá bom? Cortando aqui, que é onde vai encaixar, aqui na frente, ó, na hora da costura. O cos, eu cortei uma tira reta, eu vou deixar, né, no kit de molde as medidas, olha. Cortei no corte reto, vou deixar as medidas do elástico também, que eu vou usar pra esse tamanho aqui. E eu cortei essa tirinha aqui, ó, bem fininha, acho que ela tá com dois centímetros e meia, três centímetros, pra me fazer um detalhinho de passante, pra fazer a amarração na frente, é só detalhe, aí é opcional. Vou mostrar pra vocês o passo a passo da costura, tanto do short quanto da blusinha, que é bem simples. Meninas, aqui a costura da blusinha não tem, né, segredo, eu fechei os ombros, costurei a manga e fechei a lateral. Agora, aqui o decote, olha, eu vou pegar aqui essa tirinha, eu vou pregar no overlock mesmo, mas eu só queria mostrar assim pra vocês. Eu vou dobrar, igual um punho, e eu vou pregar aqui, e eu vou dar uma leve puxadinha nela, sabe? Por isso que eu cortei ela enviesada, a gente precisa dar uma leve puxadinha pra ficar melhor aqui no contorno do decote, tá bom? Então, vocês pregam, aqui eu vou fazer a barra e fazer a barra, então, a blusinha não tem segredo. A parte do short também, já tem vídeo aqui no canal, né, que eu ensino a fazer o short. Eu vou mostrar pra vocês o outro bolso, um eu já fiz, ó, ficou assim. Eu vou tá utilizando aqui a magna overlock, eu fechei o gancho, deixa eu dobrar assim pra vocês verem. Eu passei uma costura, a primeira costura que a gente faz é a do gancho, que é essa daqui, ó. Vocês fecham o gancho, né, aqui tá a frente, eu passei aqui no overlock e eu fiz o bolso. Agora, eu vou fazer o outro bolso aqui, ó. Vou pegar essa parte que tem o mesmo desenho aqui do bolso, ó, vou colocar direito com direito, vou passar uma costura aqui, ó. Depois eu vou desvirar assim, vou passar uma costura. Aí, essa costura aqui, ela é de detalhe, se vocês quiserem passar ela mais pertinho aqui ou com essa largura, aí é opcional. Aí, que depois é só vocês pegarem esse outro lado aqui do bolso, olha, colocar dessa forma aqui. E como ele foi cortado igual, olha, é só vocês encaixar aqui. Tá vendo, olha? Fechar aqui embaixo do bolso e firmar as laterais assim, ó, firmar aqui, firmar aqui, ó. Fechar aqui embaixo do bolso e firmar aqui, ó. Fechar aqui embaixo do bolso. Aqui agora é só fazer o acabamento com overlock, tá vendo? Eu firmei, mas eu deixei a pontinha aqui, ó, sem passar a costura pra me passar no overlock. E a parte da frente ficou assim. As costas, eu só fechei o gancho também, ó, fechei o gancho, passei a costura de overlock. Agora, eu vou colocar direito com direito, ó, vou abrir assim, vou abrir aqui o short da frente, ó. Eu vou fechar as laterais e vou fechar o entreperna. Eu vou fechar e vou passar no overlock. Depois, o cos, olha, a tira do cos, aí é só vocês fechar aqui, ó, depois é só vocês fechar também o elástico. Aí, vocês vão colocar aqui, ó, direito com direito, vai fazer assim, ó. Depois, vocês vão pegar o cos, colocar o elástico aqui por dentro. E vai passar a costura aqui embaixo. É só vocês distribuírem bem aqui o elástico, ó, tudo certinho. Eu vou passar uma costura pra segurar esse elástico. Então, eu vou fazer assim, ó. Então, depois que eu fechei as laterais, agora é só a gente costurar o cos. Pra gente costurar, a gente vai esticar ele aqui, ó, pra ele franzir. Então, eu vou pegar aqui na parte das costas. Vou fazer o acabamento de overlock aqui e vou fazer a barra, e esse foi o resultado da peça. Meninas, então, esse foi o resultado do short. Olha como ficou, eu fiz a barra aqui. Essa cordinha aqui, eu só coloquei de detalhe. Olha, eu fechei ela, desvirei, passei, e eu firmei aqui, ó, a metade dela, tá vendo? Passei um rézinho, só firmei aqui em cima do cos, pra fazer amarração de detalhe. Coloquei essas duas ponteirinhas aqui, que é opcional, ó, pra colocar, é só vocês fazerem a amarração, né, passar por dentro e fazer a amarração. Mas o resultado ficou assim, aqui eu passei o overlock, que é o de acabamento. E a blusinha eu fiz assim, ficou bem simples, olha. Fiz o punho aqui na gola e ficou assim, ó. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar aí que eu venho responder vocês. Tchau, tchau.